E aí família e moçada do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Já peço pra você sentar o dedo no like, se inscrever e ativar o sininho da notificação, beleza? Já estamos aqui no interior pra mais uma caçada Tô aqui utilizando hoje o Tecnogun Chumbinho Pancada Top de linha E claro, o Minha Sager 1000, Guard 60 Luneta Hero 6x24 com objetiva de 50 Scope Camer, parceiro Snipe, Cacará Utilizando aí o celular J5 Olha aí família, imagem top Coisa boa Pra você que quer um Scope Cam de qualidade É só entrar em contato com o parceiro Cacará Então família, minha roupa camuflada aí Vou vestir, calçar minha bota Vamos lá família Tá eu e mais um camaradazinho Pra realizar mais uma caçada Não tá muito fácil Devido a seca Mas vamos embora lá família A gente vai dar uma voltinha aí no mato Pra ver se a gente consegue alguma coisa É Nunca mais tinha caçado E aí Hoje a gente resolveu Dar uma volta né família O canal tava Bocada de dia sem postar nada O canal tava Tchau 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 Família a gente parou aqui Para dar uma merendada Comer um salgado Eu com meu parceiro Temos aqui Uma sardinha Uma farinha, um sal Para a gente detonar Olha aí, já rendeu um bitelo Orancuã Olha aí, família venenosa Está aí em cima Já o molequinho só bebendo uma água Para a gente E dar uma volta mais Aí na frente, beleza? Olha aí, família Ficou preso lá em cima Vou pegar aqui E mostrar para vocês Ok Dá uma balançada Para ver se A gente consegue tirar ele Ficou lá em cima Olha aí, família bitelo Arancuã Balasso top Frito garantido Mais uma caçada concluída Mais um vídeo novo para o canal Quero pedir desculpa Para vocês aí Que esses Esses arancuãs É um pouco complicado Para filmar um abate Até porque eles não sentam Em um local limpo Sempre Sempre eles Sentam em um local bem Difícil Para atirar Até porque é muito fácil Para ele ver a gente Se ele ver Ele Não espera É praticamente Uma chance Que a gente tem Para fazer o abate E se perder Já era E é isso aí, família Está aí Dois por frito Frito garantido Com sucesso Embaraço no peito E é isso aí, família Muito obrigado Até a próxima Fica com Deus Tchau